São nove banners com fotos que mostram um pouco de como essa prática feita por pescadores artesanais com o auxílio dos botos acontece. No canal que liga a Lagoa de Santo Antônio ao mar aberto, a interação desses animais com os pescadores é uma experiência única. Os botos percebem a presença dos cardumes, os cercam e os empurram em direção às redes. Uma tradição que não existe dessa forma em nenhum outro lugar do mundo. É uma manifestação cultural que nós entendemos como ímpar. Em Laguna tem uma dimensão muito evidente, é notório você chegar agora em Laguna na época da Tainha e chegar justamente no Moles, no ponto de interação e enxergar ali mais de 40 pescadores. A exposição faz parte de um projeto realizado pela Fundação Lagunense de Cultura com recursos do Programa Nacional de Patrimônio e Material do Ministério da Cultura. Junto com as fotos, foram lançados um livro e um documentário sobre o assunto. O objetivo é ter essa prática reconhecida como patrimônio histórico e material e cultural do Estado. Isso parte principalmente de uma solicitação dos pescadores artesanais. Eles têm que fazer a solicitação por carta. Nós temos feito uma série de ações aí com os pescadores, com entidades de preservação ambiental também, que é importante. É dissociável falar de patrimônio cultural, nesse caso, e de preservação ambiental, que estão ali atreladas. E estamos galgando passo a passo para chegar com esse pedido, a solicitação até um comitê em Brasília, que vai julgar e vai ver essa pertinência de ter essa chancela, seria talvez o segundo patrimônio cultural e material do Estado catarinense. Na Assembleia Legislativa, foi criada uma lei que institui o Dia Estadual da Preservação do Boto Pescador, no dia 25 de maio. A sugestão foi dada pelos alunos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Ana Gondim, de Laguna. O projeto é de autoria do deputado estadual do PP, José Milton Schaefer. Ele é um símbolo, além cultural, histórico, mas também um símbolo da sustentabilidade, da convivência do homem com a natureza e da preservação do meio ambiente. Eu acho que, eu entendo que se reveste de uma importância muito grande o Boto Pescador, para todos nós, e os catarinenses devem ter conhecimento dele. E fazer desse case do Boto Pescador de Laguna um exemplo a ser seguido em outras atividades de interação do meio ambiente, de preservação e na busca da sustentabilidade ambiental.